Segui pra você eu sou Nem se apaixonar Quebrei a promessa Não pude evitar Me vira de ponta cabeça Não esqueça que eu fui Até ontem o seu passatempo Mas hoje o tempo passa Tão sem graça sem você Sei que teu olhar perverso Me convida em cada verso teu A viver aventuras Que nos meus sonhos você leu Me vira de ponta cabeça Não esqueça que eu fui Até ontem o seu passatempo Mas hoje o tempo passa Tão sem graça sem você Juro que não foi A minha intenção Me entregar de vez A essa loucura Que chamam de paixão Sentimentos vão e vêm Mas sempre tem Aquele grande amor Que a gente nunca esquece Esse alguém é você Pra mim Quero ser pra você Assim Me vira de ponta cabeça Me vira de ponta cabeça Não esqueça Que eu fui Até ontem o seu passatempo Mas hoje o tempo passa Tão sem graça sem você Ah, 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 ah Sem você Ah, 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 ah Sem você Ah, 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 ah O tempo passa Tão sem graça sem você Ah, 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 ah Sem você Agora conto os segundos Pra te ver Mai Que pê-ra Também Onde Que pésse Que pê-ra Sam I